Hello, segundo anos! How are you today? I'm fine. Today I start the unit 5. Yes! Get your book and open your book on pages 68 and 69, ok? Então, vocês vão abrir o book na página 68 e 69, tá? Deixem o book aberto com as duas páginas. A teacher vai tentar fazer assim com vocês, mas aí vocês vão acompanhando junto comigo, ok? The unit 5 talks about a health body, ok, class? Health body é um corpo saudável. Look at these pictures, class. In the number 1, I have the Becca, ok? Becca and Tainá, alright? Becca and Tainá. E elas estão comendo, ok? She's eating. In the number 2, class. I'm sorry. In the number 2, I have Alex, ok? Alex, wash your hands, ok? Wash his hands. Então, eles estão lavando as mãos. O Alex and your friends, ok? O Alex e o amigo. In the number 3, class, I have the Bruno, ok? O Bruno. O que ele está fazendo aqui? Parece que ele praticou atividade física, né? E agora? He is drinking water. Então, ele está tomando água, ok? In the number 4, look at the number 4. I have many children, ok? Então, temos várias crianças. And Rocky. E o que eles estão fazendo aqui, ó? O Rocky está com uma bola de vôleibol. O Kevin plays soccer, ok? E eles estão, então, praticando esportes, ok? Yes, exercise, atividade física, certo, class? Vocês viram, então, que nós temos uns números do lado de cada imagem? Então, agora nós vamos fazer, completar aqui a tabelinha da página 69, tá? A teacher vai ampliar um pouquinho. Ok. Em page 69, get the start point and number. Então, nós vamos pontuar estas imagens e vamos numerar. O primeiro item que nós temos aqui é o health food class. Health food, nós falamos, né? Na lição anterior. Então, ele está falando pra gente de comida saudável. Do you remember? Então, onde que nós vamos encontrar aqui quem está se alimentando de maneira saudável? Hein? Olhem aí. If you say the number one, a beca, it's correct. Então, vamos colocar aqui, number one. O segundo, ó, healthy habits. Então, hábitos saudáveis. Quem está fazendo atitudes que têm hábitos saudáveis? O que são hábitos saudáveis? Praticar esportes, beber água, ok? Exercise, drink your water, health food. Então, todas as imagens, elas têm hábitos saudáveis. Mas tem uma que ele acabou de praticar esporte e agora está bebendo água, ok? If you say the number two, the number three, é o Bruno, number three, it's correct. Então, coloquem lá, number three. Clean water. Clean water. Quando eu uso a palavra clean, eu quero dizer que eu estou limpo, né? Então, limpando com água. E aí, nós temos uma imagem que um personagem, ele está lá. Wash your hands. Yes, he's washing your hands. Ele está lavando as suas mãos. Washing your hands. The number two, the Alex, ok? Então, clean water. Number two. Está tentando fazer aqui, ok? And exercise, the number four. Ok, class? Então, ficou one, three, two, four. Equal health children, ok? Então, health child, criança saudável. Então, se você já pratica esses quatro itens, você é uma criança saudável, certo? Essa atividade, a teacher gosta muito, a unidade cinco. Ela fala de hábitos saudáveis, de prática de esporte, né? De beber água. Ok, turminha? Terminar então aqui. Vamos para a página 70, 70. Vamos lá? Look, this page, page 17, ok? In exercise one, listen and color. Mas vamos, antes de ouvir o listen, olhar aqui as imagens. Eu tenho a girl and a boy, ok? Look the girl, I have big eyes and long hair. And boy, I have short hair and small eyes. And name and nickname. O que eles estão falando? Quando a girl fala, I have big eyes and long hair, class, big eyes, ok? Olhos grandes. And long hair. Cabelo grande. And boy, I have short hair and small eyes. Short hair. Cabelo pequeno. And small eyes. E o olho também pequeno. And name and nickname. Vocês já sabem, né? O nome e o apelido. Então, eu vou colocar o listen. Nós vamos ouvir. Depois a teacher vai falar ele pausadamente para que vocês completem aí. A imagem, nós teremos que colorir alguns itens conforme o áudio. E depois o nome, o name e o nickname, ok? Let's listen, class. Listen and color. Hi, I am Samantha. You can call me Sam. I have blue eyes and long hair. My hair is long. Hi, my name is Sebastian. My nickname is Seb. I have green eyes and red hair. My hair is short. Ok. Então, a Samantha foi a primeira. Hi, I am Samantha. You can call me Sam. Então, o nome dela é Samanta. A teacher não consegue escrever aqui neste pedacinho. Então, eu vou deixar para que vocês tentem escrever. Depois eu mando na correção, tá bom? Então, ó. And the girl This name is Samantha. Ok? Samantha. You call me. Então, você pode me chamar de Sam. Ok? Nickname Sam. O S, o A e o M. Abreviação de Samantha, ok? E ela vai dizer agora qual as cores que nós vamos colorir. I have blue eyes. Class, do you remember the blue eyes? Eu tenho, então, o olho azul. Vocês vão colorir lá com blue eyes. O olho azul, ok? O olho, a teacher vai tentar fazer aqui. Oh, I don't know. Não deu certo. Ok. Blue eyes. No. Blue eyes. Blue eyes. And blonde hair. Do you remember the blonde hair? Ela tem o cabelo loiro. Certo? Então, lá no blonde hair. Ok. Vamos colocar lá, ó. Cabelo loiro. Certo? Ok. This boy. My name is Sebastian. Ok? Sebastian. Sebastian. And my nickname is Sebby. Então, o nome é Sebby. E o nickname, Sebby. S-E-B. I have green eyes. Green eyes. Então, é o olho verde. And red hair. Então, o cabelo dele vai ser na cor red. Vermelho, ok? My hair is short. Meu cabelo é curto. Certo? Espero que vocês consigam colorir aí. E os outros itens? Eu posso pintar da cor que eu quiser, teacher? Yes. Podem. Desde que vocês pintem a Samanta com o olho azul e o cabelo loiro. E o Sebastião com o olho verde e o cabelo vermelho. Ok? A roupa. Vocês podem pintar da cor que quiser. O segundo exercício é o Now Let's Chat. Talk to our friend. Nós vamos aprender a descrever as pessoas, ok? Ou descrever nós mesmos. Então, o Alex, ele está falando assim. I have blue eyes and blonde hair. My eyes are big. What about you? Então, ele está falando dele e ele está pedindo para o colega falar sobre ele. Essa atividade nós faremos na aula online, tá bom? E aí faremos em pares. Certo? Então, turminha. Espero que vocês tenham tido uma boa aula, tá? E até a nossa próxima aula. See you next class. Bye, bye!